Nesse vídeo eu gostaria de continuar e encerrar os meus vídeos em resposta ao blog Caminhos Romanos Nosso primeiro vídeo a respeito eu falei sobre o conceito de obediência e a importância de se submeter às autoridades legítimas Disse eu que se os papas do Vaticano II por acaso fossem realmente papas Nós deveríamos não questionar as reformas que eles fizeram, nem questionar a sua missa abominável e tampouco as suas leis deploráveis Mas deveríamos docemente nos submeter ao Vigário de Cristo na Terra e aos demais representantes de Nosso Senhor Jesus Cristo Que exercem legitimamente o seu magistério sobre a igreja Seria assim, mas não é assim porque esta obediência é de toda indevida Não devemos obediência a hereges públicos como eles, não devemos E no segundo vídeo tornei um pouco mais desenvolvida essa ideia Explicando que não o fazemos, não por uma preferência ou um sentimento ou qualquer coisa assim Mas porque não identificamos nestes homens que clamam ser papas, bispos, padres da igreja conciliar Não enxergamos neles realmente aquelas notas que nós encontramos na igreja católica e somente nela Que é o fato da igreja ser una, santa, católica e apostólica As quatro notas da igreja Isso constitui a visibilidade formal da igreja católica As quatro notas são aquilo que é a visibilidade formal É o que a distingue realmente Então, nós temos que a igreja é uma sociedade real Esta é uma visibilidade material da igreja Ela é pública de fato, ela é uma sociedade Assim como, por exemplo, o Reino de Veneza Era uma sociedade Assim como a República do Brasil É uma sociedade Mesma forma Isto é a visibilidade material da igreja Agora, além desta estrutura da igreja O fato dela ser visível Ela também tem um distintivo É que as suas qualidades formais Que é o fato da ser una, santa, católica e apostólica No primeiro vídeo Eu demonstrei que esta formalidade a igreja conciliar não possui Ela é sim uma sociedade Mas é uma sociedade herética Uma sociedade que está separada da igreja católica Porque o pecado da heresia Como ensina o Papa Pio XII Na Missa de Corpus Christi Por sua natureza ele separa a pessoa da igreja Muito simplesmente Disso também dá testemunho O Código de Direito Canônico Que fala que a apostasia da fé Ela separa da igreja E uma das consequências Desse pecado É que a pessoa perde todos os benefícios E a dignidade que ocupava na igreja Ou seja, se você é um Papa Ou um Bispo Ou um Padre Ou uma pessoa Que exerce alguma autoridade na igreja E possui certos benefícios Anexos a esta função Você os perde pelo pecado da heresia Correto? Então Isto foi O que nós tratamos No segundo vídeo Porém, neste vídeo aqui Nós vamos tratar de um problema Levantado pelo nosso amigo Do blog Católicos Romanos Não somente No artigo último Que ele escreveu este respeito Dia 30 de abril Mas também Numa conversa pessoal Que nós tivemos Via inbox do Facebook Ele salientou A questão da visibilidade material Da igreja Quer dizer Mas se a igreja está sem Papa Ela deixa de ser visível É isto que ele afirma Em resposta a isto E para encerrar Então a nossa discussão Sobre a visibilidade da igreja Eu traduzi Quatro pontos do artigo Do Padre Anthony Tchekada Contra os argumentos Ante-se-de-vacantistas De Christopher Ferrara No autor americano Ligado à fraternidade São que o décimo também Que publica muitos artigos No Remnant Que é a revista tradicionalista Dos Estados Unidos Correlata Por assim dizer Ao itinéraire francês Então é semelhante a esta E talvez A permanência brasileira A permanência Do Dom Maurício Flechman Então é relacionada O teor Da revista É semelhante E Ele escreve Escreveu um artigo Contra o estado de vacantismo O Padre Anthony Tchekada Escreveu uma resposta Sistemática a este E eu gostaria De tomar os quatro pontos E fazer a leitura Aqui dos quatro pontos Para Realmente Atender A estas objeções E dar o encontro Delas E mostrar Como o cedevacantismo Ele está Bem fundamentado E é consistente Consigo mesmo Enquanto Os tradicionalistas Não são E porque a posição Deles não é consistente Eles são obrigados A se apegar A mitos A invenções Das suas próprias cabeças A coisas realmente Muito Feias Para um povo Como o nosso Povo católico Que é Normalmente um povo De estudo Um povo Aprofundado Que não começa as coisas Do zero Mas que se fundamenta Realmente na tradição No que veio antes Toma isto como Um contexto Uma base Sólida E não fica Com estas Invencionistas E pretextos Para manter Uma Por assim dizer Posição Impossível Então Nós não podemos Realmente Nos apegar A estas coisas Que foi Própria De um tempo De muita confusão Muito bem Na década de 70 É justificável Mas agora Em 2000 E 18 Na era de Francisco Estas coisas Não servem mais Isto são Um grande Disserviço E uma falta De inteligência Para falar bem A verdade Não é inteligente Defender esta ideia E vamos Encontrar estas Pistas Aqui no artigo Do padre Emerson Checada O que vai mostrar Realmente a falta De cabimento Das afirmações Do senhor Christopher Ferrari Então vamos A leitura Primeiro ponto É a acusação De patente Absurdidade Do cerevacantismo Então o cerevacantismo É absurdo Ou não Bom O cerevacantismo Diz o Christopher Ferrari Pode ser muito bem O cerevacantismo É absurdo Porque ele é absurdo Pode ser que isto funcione Em uma corte de Nova Jersey O Christopher Ferrari é um advogado Que trabalha em Nova Jersey Mas na ciência Mas na ciência da teologia católica Você precisa citar O ensinamento De autoridades Reconhecidas Se você deseja Ser tomado seriamente Então Sobre a acerção Não provada Do senhor Ferrari De que seria Um absurdo Crer Que a esmagadora Maioria dos católicos Poderia Ou melhor Pudesse Um dia Acabar aderindo A um papa falso Respondo Com o ensinamento Do teólogo Padre Sylvester Berry Abre aspas As profecias do apocalipse Mostram que Satanás Iniciará Perdão As profecias do apocalipse Mostram que Satanás Imitará a igreja de Cristo Para enganar a humanidade Ele estabelecerá Uma igreja de Satanás Em oposição A igreja de Cristo O anticristo Assumirá o papel De Messias Seu profeta Fará as vezes Do papa E haverá Imitação Dos sacramentos Da igreja Também haverão Falsos prodígios Em imitação Dos milagres Operados Na igreja Continuando Não parece existir razão Por que Uma falsa igreja Não pudesse Se tornar Universal Até mais Universal Do que a verdadeira Ao menos Por um tempo Fecha aspas Uma super igreja Pergunta Padre Tchacalã Uma super igreja Ecumênica Com um falso papa Imitação Dos sacramentos Prodígios De mentira Os fiéis Estarmos Estarmos A igreja Em algum momento Ficar Sem O som potifício E nisso Instalar-se Uma situação Realmente Sem precedentes Na história da igreja Uma situação De apostasia Geral De falsos Sacramentos Desse ecumenismo Descarado Isto é uma possibilidade Portanto Já não é Algo absurdo O sacramentismo Isto pode acontecer E aliás É muito mais provável Você não acha? É muito mais provável Pelo que nós aprendemos A igreja católica Que a crise Venha sem o papa Do que ela Seja causada Pelo papa Porque é isso Que os tradicionais Acabam nos levando A crer Que o papa É um problema Ou faz parte Do problema E no entanto Tudo o que a fé Nos aponta Nos mostra Que o papa É aquilo que impede Que o problema aconteça É aquele que previne É aquele que protege Então Pensamos Mas é muito coerente Faz sentido Que sem o papa A igreja Esteja em tal condição Faz todo sentido É só parar Inspirar fundo E pensar Sobre o assunto Seriamente Vai chegar A essa conclusão Agora vamos ver A questão da A questão da Indefectibilidade Da igreja Que o nosso amigo Levantou também No artigo dele E que também O Christopher Ferrara O fez Como muitos outros O fazem Então o segundo ponto Tratado pelo padre Tchekad É a igreja morta Abre aspas Agora citando Christopher Ferrara Sem o papa A sua frente E bispos em comunhão Com ele A igreja visível Cessa De existir E isso faria De Cristo Um mentiroso O oficializa Página 9 Aqui o senhor Ferrara Dá-nos quase Palavra por palavra A premissa A premissa A premissa maior De um argumento Feito pelos hereges Contra O primado Do papa Como o senhor Ferrara Estes sustentaram Que Se a doutrina católica Sobre o primado Fosse verdade A igreja Cessaria de existir Durante a vacância Da Santa Sé O teólogo Salavere Refutou o seu argumento Da seguinte forma Em vez de ser Abre aspas Um fundamento primário Sem o qual a igreja Não poderia existir O papa é Um fundamento secundário Ministerial Fecha aspas Que exerce poder Como o poder Do representante De um outro Cristo Logo Durante a vacância Da Santa Sé Apesar Daquilo que os hereges E o senhor Ferrara Afirmam A igreja visível Continua Existindo De fato Então isto aqui Também vai ao encontro Daquilo que o nosso amigo Do Caminhos Romanos Insinuava Ele dizia assim Então a igreja Vai desaparecer Se a sede Está vacante Por um longo Tempo ele diria Mas aqui A gente sabe que Se por um longo Ou por um curto Bom Se realmente O papa é tão indispensável Assim É claro que O tempo A quantidade Não fará tanta diferença Do que a qualidade Quer dizer O fato de não ter papa Então esse fato De não ter papa Os herés Usavam Para tentar dizer Não mas então Agora a igreja Está deficiente Então Não é este o caso A igreja continua Sendo visível Sem o papa Vamos compreender Um pouco melhor Agora com esse terceiro ponto Essa questão Sobre o remanescente Sem igreja A igreja pode até ser Citando agora Christopher Ferrara Enfim reduzida A um pequeno número Remanescente Pelo tempo da manifestação Do anticristo Mas esse remanescente Ainda terá um papa A sua frente De outro modo Esse remanescente Não seria a igreja Mas um corpo De crentes Dispersos E sem cabeça Se não há Pedro Não há igreja Se ele diz a página 9 Se não há Pedro Não há igreja Então Esse é o argumento Do nosso amigo Do caminho aos romanos Então por um longo tempo Não pode ser E tem que ter um papo Vamos prosseguir Esta é uma variante Do argumento Precedente Comenta o Padre Enfim checada Ela é falsa Assim como ele Desta vez Contradita pelo teólogo Dorsch Abre aspas Portanto a igreja É uma sociedade Essencialmente monárquica Mas isso Não impede Que a igreja Fique por um curto Período de tempo Depois da morte Do papa E aqui atenção Ou mesmo por muitos anos Destituída de sua cabeça Aqui vamos pro latim VEL VEL ESCIAN PER PLURES ANNOS CAPITE SUO DESTITUTA MANET Sua forma monárquica Ainda permanece intacta Neste estado Assim A igreja é realmente Um corpo sem cabeça Sua forma monárquica De governo Se mantém Embora de um modo Diferente Isto é Ela permanece Incompleta E a ser completada A disposição do todo Em submissão Ao primaz Está presente Muito embora A submissão atual Não esteja Por esta razão A sede Roma É corretamente dita Permanecer Depois que a pessoa Sentada nela Tenha morrido Pois a sede Roma Consiste essencialmente Nos direitos Do primaz Aqueles direitos Que são um elemento Essencial e necessário Da igreja Com eles Ademais O primado Então continua Ao menos Moralmente Novamente Está redondamente Enganado Enganado A teologia católica Ensina que a sede Pedro Pode de fato Ficar vacante Por muitos anos E por todo esse tempo A natureza da igreja Continua Imutável Então Não há nenhum problema Com respeito A indefectibilidade Da igreja Então note bem Vamos comparar Os nossos argumentos O argumento Sede Vacantista Que diz que eles Não são autoridades legítimas Não são verdadeiros papas Ele Não Prejudica A indefectibilidade Da igreja A igreja Continua sendo Una Santa Católica Apostólica Continua sendo Uma sociedade Embora Desprovida Sua cabeça Mais visível Pública Continua sendo Agora O seu argumento Meu caro amigo Dos caminhos romanos Ele Destrói Com aquilo que é De mais católico Na igreja católica Que é a sua visibilidade Informal Se o Vaticano II É Da igreja Então Não é mais una Nem é santa Nem é católica Nem é apostólica E afinal de contas A hierarquia É bem irrelevante Porque nós Tradicionalistas Temos o poder De interpretar O magistério Como a gente Bem entender Então assim É um mundinho De faz de conta Uma coisa Absurda Que só pode ser tolerada Realmente Num corpo herético Como o Vaticano II Somente o Vaticano II Pode tolerar Esse tipo de atitude Da parte de vocês Entende? Se fosse um termo De Pio XII Uma coisa dessa Você estava na Atema City E bem merecido Isso não é atitude católica E isto é Uma solução Péssima Entende? Isso só prejudica A igreja Isso não ajuda Então é uma posição É uma posição Que nos faz Vítimas Entende? Dos espertinhos Neocons É um Neocon Que conhece Os ensinamentos Do Pio IX Traz lá o Pio IX Que o Pio IX Falou Como eu vi Lá naquele Tem um grupo Tem um grupo Do Facebook Um cara Que diz que Deixei de ser Raditrade Pela lógica Não sei quem é Parece que já abandonou Claro Depois do Francisco Quem é que não vai abandonar Esse tipo de empreendimento Que afinal Pela lógica Se você Não é mais raditrade Então você tem que Dar um Joinha No Amores Letícia E ninguém está disposto A fazer isso Pela lógica Também Mas Seja como for Como este rapaz Fez Ele pegou lá Uma frase De Pio IX Que detona Com os tradicionalistas Com toda razão Entende? Com quem é que ele não detona? Que ele é incapaz De detonar E ainda sai Apanhando É dos sedemacantistas Porque a nossa posição É verdadeira Nós provamos Que essas autoridades Que ele fala Não são autoridades De coisa nenhuma São um bando de heréges Por isso Não devem ser seguidos Assim como os luteranos Os americanos Os sismáticos do oriente Russos e gregos Não devem ser seguidos Simplesmente assim Não são uno Santo, católico, aposólico Nada Nada Aí não está a igreja católica Agora vamos Para o quarto ponto Vamos para o quarto ponto Perpétuos sucessores Este é um ponto quente Muita gente da tradição Tem uma interpretação Assim Própria Dessa questão E não só os tradicionalistas Lefebristas Mas também os neocontos Para justificar Que assim Apesar de tudo De tudo De todas as heresias De todas as semvergonhas De toda coisa feia Que tem na igreja conciliar Ainda assim A gente precisa Desses perpétuos sucessores Então ele é papo Então vamos na nossa Somora um pontífico Está tudo resolvido Não, não está Porque isto aí Meu amigo É um pretexto E não se fundamenta Em teólogo nenhum Não se fundamenta Em ensinamento nenhum É uma interpretação Pessoal sua E bem idiota Vamos explicar por que Novamente Citando O Christopher Ferrari Que é o nosso oponente Aqueles assim Cerevacantistas Flertam Com o anátema Do Vaticano II Que condena E exclui da igreja Aquele que duvida Da sucessão Perpétua Da sucessão Perpétua do papado Como fundação Visível De toda a igreja Página 10 O senhor Ferrara Responde O nosso Paretecada Como muitos Outros Controversistas Anticerevacantistas Como o nosso amigo Do Católicos Romanos Deparou-se Com a afirmação Do Vaticano I De que Pelo direito divino São Pedro Tem perpétuos Sucessores no primário Tenzing 1825 Perpétuos Sucessores Isso ele E outros Dão a entender Como Salvo por um breve Período de tempo Entre a morte De um papa E o próximo conclave Cristo prometeu A igreja Perdão É Cristo prometeu E a igreja Ensinou Que você Sempre terá Perpétuamente Um papa vivo E verdadeiro No trono De São Pedro Conclusão Adeus Sadevacantismo É? Será? Comenta o padre Checada É difícil imaginar Uma dose mais Concentrada De ignorância Teológica A definição Do Vaticano I Foi dirigida Contra heréges Que sustentavam O que? Um O primado Foi um poder Extraordinário Que Cristo Deu unicamente A São Pedro Dois Cristo Não Pretendia Conferi-lo Em perpetuidade Aos seus sucessores Três Esse poder Ou morreu com Pedro Ou foi conferido A igreja Ou colégio episcopal O que a definição Mesma Significa Ela significa Que Abre aspas Um primado De verdadeira Jurisdição Juntamente Com toda Uma gama De direitos E deveres Continuaria Na igreja E isto Em virtude Da vontade De Cristo Ou por lei divina Fecha aspas Dorche É o teólogo citado O teólogo dogmático Salavere Devota Vinte e três Densas páginas A esta passagem Do Vaticano I Quase todas elas Determinadas A provar Que Cristo Instituiu O ofício Do primado Para ser perene Não limitado A Pedro Mas antes Abre aspas Um poder Que permanece Perpetuamente Até o fim Do mundo Fecha aspas O senhor Ferrara Então Confundiu A perpetuidade Do papado Como uma Instituição Cujos direitos E deveres Continuam Para sempre Com A falsa ideia De sempre Ter Um papa Vivo Para Preenchê-lo Então Aí está A explicação A partir de dois Teólogos católicos Pré-Vaticano II Do verdadeiro Significado De perpétuos Sucessores Como eu havia Dito no primeiro Artigo E não fui Compreendido Infelizmente Mas aqui Não é a minha Palavra Não é o meu Entendimento Que está sendo Colocado Mas é o entendimento De dois Teólogos autorizados Da igreja Você não vê Em nenhum lugar Eles falando Que Os perpétuos Sucessores Significa que Logo logo Depois da morte De um papo Será leito outro Pelo contrário Nós vemos Teólogos Dizendo que A vacância Pode ser longa Isso nós temos Nós não temos Teólogos Dizendo que É impossível Uma vacância longa Eu quero que Vocês me encontrem Um que diga isso Não existe Até porque Seria temerário Dizer uma coisa Dessa Porque nós Não somos Deus Não somos Oniscientes Para saber Uma coisa Dessa E O que nós temos Na revelação É justamente Testemunho Que haverá um tempo Em que Isto é muito Provável Na verdade Como mostra O Apocalipse Capítulo 13 E também São Paulo Na Carta Da São Iniciência Segunda Carta Capítulo 2 De 1 a 11 Você encontra Tudo isso ali Como uma Grande possibilidade E veja A nossa época A gente não pode dizer Que já é o fim do mundo Que eu digo Que já estamos No tempo do anticristo Mas nós podemos dizer Que as circunstâncias Estão aí Já De uma certa forma Já está tudo Mais ou menos aí E que se não for realmente A véspera Para a vinda do anticristo É pelo menos Como eu costumo dizer Um belo ensaio Para tanto Nós temos aí Todos os elementos Temos a apostasia nuclear Nós temos Falsos sacramentos Nós temos até Falsos prodígios Como o que eu falei A respeito dos milagres Eucarísticos Da igreja conciliar Temos até isto Temos esses carismáticos Fazendo os seus Milagres Prodígios Como eles mesmos Temos certo Prodígios Prodígios de mentira Existe isso tudo Já na nossa época Veja como A heresia Se mistura Com esta fraude De uma forma Realmente Assustadora E nos deixa Realmente Um ponto Que a gente pensa Bom Eu não posso dizer A partir do que eu li A partir do que eu estou vendo Que isto é impossível Vocês não podem dizer isso E na verdade Como eu insisto Se vocês pensarem bem Estariz para o magistério da igreja Ficavam flertando com o protestante Flertando com o judeu Flertando com o maçom Essa gente aí É muito mais provável Que Deus os tenha abandonado Realmente Que não haja mais Espírito Santo com eles Mas pelo contrário Ao espírito do mundo Espírito do anticristo Isto é o que há neles Eles sempre Estão aí Queimando o grãozinho De incenso Para o mundo Enquanto para Cristo Eles afirmam o serviço Só na boca Para fora Isto é muito claro Quantas provas mais Eu precisarei mostrar Para vocês entenderem isto É muito claro Então Compreendem O sedevacantismo É consistente Ele Está suportado Apoiado Por muitos teólogos Tanto no que toca A indefectibilidade Da igreja Como você pode ver aqui No seu aspecto Material Enquanto uma sociedade A igreja Continua Visível Ainda que esteja Destituída Na sua cabeça Por muitos anos Continua Agora O que ela não continuaria E eu quero ver você Achar um teólogo Que diga o contrário O que ela não continuaria É Ela sendo manifestamente Perante o mundo Como esta igreja conciliar Do manifestamente Uma organização herética Que ensina Um catecismo para crianças Como eu mostrei No vídeo anterior Falando sobre os judeus Coisas erradas Sobre escatologia Sobre a posição dos judeus Na história da salvação Sobre o que aconteceu Depois da morte Do redentor Com os judeus Mentindo para crianças De catequese Porque aquilo ali É a base da catequese E é considerada Doutrina segura Pelo Papa Papa conciliar O João Paulo II É considerada doutrina segura Então veja bem Você meu amigo Do católicos Romanos Diz assim Que nós temos que respeitar A intenção do Papa Quando ele disse Que o Vaticano II É infalível Não é isso que você me disse? Então por que você não Conspirar a intenção do Papa Quando ele disse Que essa coisa herética Esse tijolinho amarelo Cadê? Eu acho que eu até tirei daqui Até tirei já Tijolinho herético Fala Que é uma doutrina segura Você acreditar Coisas que são Anatematizadas Pela igreja Por que agora A intenção do Papa Não interessa Para você? É claro que é porque Ele não é Papa Entendeu? E você só usa aquilo ali A intenção do Papa Como um pretexto Para você desobedecer Uma autoridade Que não tem Que se obedecer mesmo Nisso você está certo Mas não com esse tipo De fundamento Idiota Não Não deve acontecer Porque ela é legítima Autoridade E porque você vê Que a indefectibilidade Da igreja conciliar É uma quimera Isso nunca existiu Ela é super defectiva Então Você veja bem Foi-se Para o brejo Essa ideia Da visibilidade Se você admite Que a igreja conciliar É a igreja católica Vai para o brejo Eu quero ver você achar Um teólogo Que diga assim A partir do momento Que a igreja começou Ou qualquer organização Ter um catecismo Com princípios Falsos de doutrina E de vida moral Falsos Que tem Um código de direito canônico Que incentiva O pecado mortal também O sacrilégio E tudo mais A partir do momento Que tem uma liturgia Pecaminosa também Com tudo que não presta Se isso continua sendo Igreja católica Eu quero ver você achar Isso aí Entende Isto é ridículo Esta afirmação É ridícula E assim Isto realmente É uma zombaria Entende É sobre a promessa De Cristo Isto sim Cristo disse Quem vos ouve Eu me ouve Cristo disse Eu estarei convosco Até o fim dos séculos Cristo disse Eu vos envio O Espírito Santo Isso é a hierarquia católica Verdadeira hierarquia católica E isso tem que valer Até o fim do tempo Não pode acabar assim Por causa do Vaticano II Compreende? Não tem Isso não é da igreja Isso foi um concílio de apostasia As pessoas que participaram dele Assinaram embaixo Continuaram com aquilo ali Por décadas São pertinazmente hereges São apóstates Isto é fato Isto está mais do que provado Já foi muito provado aqui Nestes nossos vídeos E agora meu amigo É uma questão De você ser honesto E dizer assim Não Eu vou ser católico Com os católicos Entende Ou você realmente Fechar os olhos E continuar em comunhão Com pessoas Que você Pela sua consciência Mesma Sabe Que são notoriamente hereges Que são notoriamente maus Que ensinam Doutrinas erróneas Sendo que não poderiam Se fossem católicos Então é isto Há aí as duas opções Há o caminho da vida E há o caminho da morte Há o caminho da fidelidade Há os ensinamentos da igreja E há esse caminho torto Assumido por muitos Tradicionalistas Infelizmente Um caminho Que para tentar defender A tradição Acaba esculachando Com a tradição Isso não é coisa Para católicos Nós não devemos Fazer isso não Houve um tempo Que isso era justificável Era compreensível Mas no tempo de hoje Nesses nossos tempos Na era de Francisco Isso não tem mais O menor cabimento Então Vamos lá Vamos à luta Vamos nos unir Vamos combater O modernismo De verdade E com as armas Da verdade E não com pretextos bocós Mas com a verdade Somente com a verdade Com este fundamento nobre Nós seremos capazes de vencer E iremos vencer sim Com a graça de Deus Muito obrigado Por assistir esse vídeo Fique com Deus E até a próxima